Mas eu quero Te amar até o dia amanhecer Quero Viver demais nossos momentos Deixar lá fora os sofrimentos Quero em teus braços Me perder, amor Quero Viver demais nossos momentos Deixar lá fora os sofrimentos Quero em teus braços me perder Sinto teus desejos são iguais aos meus No sabor dos beijos que trocamos Mas por força de temperamentos Brigamos, provocamos mil tormentos Ah, se pudesses entender O amor é a razão de se viver Amor, se pudesses entender O amor é a razão de se viver Mas eu quero Quero ver Mais uma vez o teu amor Mais uma vez o teu amor Embriagar-me de calor Embriagar-me de calor Te amar até o dia amanhecer Quero Viver demais nossos momentos Deixar lá fora os sofrimentos Quero em teus braços Quero em teus braços me perder Amor Que trocamos Que trocamos Mas por força de temperamentos Brigamos, provocamos mil tormentos Ah, se pudesses entender O amor é a razão de se viver Amor Ah, se pudesses entender O amor é a razão de se viver Ra-ra-ya-ra-ra-ra Ra-ra-yá-ra-ra-ra Ra-ra-ra-ya-ra-ra-ra